Cara, tem uma rapaziada atirando forte aí da G2, né? O Hunter aí, principalmente, velho. Ó, o Niko tomou a flecha, esse é o nosso eco, vai passando, Niko. Toma, Niko! Toma, toma, Niko! Atira no corpo do cachorro, atira. Recurso, né? Aqui é recurso, né? Que isso, mano? Mano, por que o Arte tá só com 1.900? Ele comprou o Cezé Colete, esse round, só que aí na hora de matar o cara, ele facou e morreu, velho. Nossa!